Olá, consultoras Natura e revendedoras Avon. Hoje nós vamos conhecer o centro de distribuição. O grupo Natura & Co. possui diversos centros de distribuições pelo Brasil, posicionados estrategicamente para poder entregar a sua caixa com mais rapidez. Todos os produtos do portfólio são encontrados aqui. E com uma tecnologia avançada, recebe pedidos de consultores e também de clientes do espaço digital, separando esses produtos e entregando até a sua localidade. E agora apresento a vocês o kit boas-vindas do consultoria de beleza Natura Avon, composta das revistas Avon e também da revista Natura. Além disso, você ganhará um brinde, um batom da Avon. Consultoras Natura receberão em seu kit um batom da Avon. E revendedoras da Avon receberão em seu kit um presente da Natura. E o que você achou do kit boas-vindas? Realizando seu pedido no ciclo 13, você receberá o seu na sua caixa. Depois comenta aqui pra gente, não foi?